Aplausos 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 Mas eu só quero Educar meus filhos Darnaram-se d하면서 Com muita divindade Eu quero viver Quero me alimentar Com a grana que eu ganho Não dá nem pra melar E o motivo todo mundo Já conhece que vai Suas Aplausos Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver, quero me alimentar Com a grana que eu ganho, não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece É que eu te tenho, eu sou vinho de bairro, Zé E o motivo todo mundo já conhece É que eu te tenho, eu sou vinho de bairro, Zé Bom, si, bom, si, bom, bom